Oi gente linda, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Meu nome é Aline Elston, eu sou professora de costura criativa e patchwork loucamente apaixonada pelo que eu faço, digital influencer, especialista e empreendedora de pequenos negócios, e estou aqui hoje para falar com vocês a respeito da sexta tarefa. Se você chegou de paraquedas e ainda não sabe que tarefa é essa, do que eu estou falando, na verdade no final do ano, agora de 2019, eu me propus a gravar uma série de vídeos de 10 tarefas para que você possa executar com simplicidade nos seus dias e possa mudar verdadeiramente a sua vida. Parece muito simples, mas eu te garanto que no final dessas 10 tarefas, depois que você tiver feito todas elas com atenção, levando seriedade na prática, você vai se olhar, olhar para o seu negócio e vai ver as suas atitudes de uma forma completamente diferente. Até porque na verdade gente, quando o ano muda, se a gente não mudar, nada muda. Então tudo depende da gente, tudo depende do quanto estamos dispostos a abraçar essa mudança e trabalhar pelo nosso sucesso. E aí, está disposta ou está disposto a trabalhar pelo seu sucesso? Se você disse sim para essa pergunta, comece a assistir desde a primeira tarefa, desde o primeiro exercício, todos eles estão disponíveis no YouTube e hoje vamos falar sobre a sexta tarefa. Como eu já havia dito para vocês, nossas tarefas agora serão práticas, não serão somente sobre reflexão, sobre anotações, não. Eu quero que vocês comecem a colocar em prática a mudança e que digam aqui nos comentários o que você fez a respeito dessa tarefa e como foi a reação, como foi que você reagiu a essa tarefa, como foi que os outros que te cercam, o que que isso agregou de valor para a sua vida. A sua opinião é muito, muito importante para mim, para que eu possa continuar fazendo vídeos desses, além dos vídeos de costura que vocês já estão acostumadas a ver por aqui. Então, a sexta tarefa é uma das que eu mais amo e confesso para vocês que foi uma das mais difíceis para mim quando eu realmente comecei a me perceber como uma pessoa independente, capaz e merecedora, que é sair da caixinha. Sabe aquela caixinha da qual a gente se limita, da qual a gente evita colocar um acessório diferente, aquela que te impede de passar um batom vermelho, aquela que te impede de vestir amarelo, aquela que te impede de agir, de levar outros caminhos dos quais você já está acostumada a caminhar? Pois bem, quando a gente sai da caixinha, coisas incríveis acontecem conosco. No nosso negócio criativo, por exemplo, a respeito da costura, quando eu comecei a ousar nas cores, ousar nas combinações, nos desenhos, nos meus moldes, foi quando eu mais obtive sucesso no meu negócio, porque eu deixei de ser igual a todo mundo. E quando você está lá dentro da caixinha, você acaba querendo aprovação a respeito do que a maioria convenciona ser o certo. Já passou por isso? Você já passou por aquele momento de que você queria ousar em algo, mas você pensou melhor e falou assim, não, se eu fizer isso, as pessoas não vão me aceitar. Se eu fizer isso, eu vou sair do meu comum. Se eu fizer isso, talvez eu seja ridicularizada. E muitas das vezes, quando a gente fica dentro da caixinha, é justamente por isso, por medo, receio do que os outros vão pensar. Então, hoje, eu te proponho sair da caixinha em pelo menos uma atitude. Uma atitude. Pode ser, ah, você sempre usa, olha só, eu estou com brincão, tá? Eu amo brincões, mas eu nunca gravo vídeo com brincões. Eu sempre gravo com vídeo mais, né, delicado ou que tenha a ver com costura. Eu estou de brincões. E você não, não sei se você está percebendo, mas eu estou de batom rosa, pink. Não é muito a minha praia, mas resolvi ousar para poder gravar esse vídeo aqui para vocês. Já aconteceu comigo uma vez, eu sempre pegava o mesmo caminho nas minhas caminhadas. Eu fazia corrida e caminhada. E eu sempre ia no mesmo caminho para fazer as minhas corridas e mesmas caminhadas, fazer o mesmo trajeto. E um belo dia, quando eu gravei esse exercício pela primeira vez, que eu gravei em áudio, eu acordei de manhã para fazer a minha corrida matinal e falei assim, eu vou por outro caminho. E peguei um caminho totalmente diferente do que eu estou acostumada a fazer. E nesse caminho, quem ouviu a primeira vez, o primeiro exercício vai se lembrar, eu descobri um armarinho que tinha aberto aqui na minha cidade, no meu bairro, e eu não sabia que havia aberto. E acabou que o armarinho era tão lindo e o meu contato lá foi tão legal que eu comecei a dar aulas presenciais lá por conta dessa mudança de caminho, por conta de ter saído da caixinha, pelo menos naquele dia. Então hoje eu te desafio a sair da caixinha. Se você está acostumada ou acostumado a pegar o mesmo trajeto todos os dias para o trabalho, para a escola dos seus filhos, para comprar pão na padaria, procure fazer um trajeto diferente. Se você é daquelas pessoas assim como eu, que raramente usa uma maquiagem, só usa maquiagem para sair para uma festa muito importante, ou para tirar uma foto muito importante, se maquie para você. Mesmo que seja para você, de vez em quando entra uma faxina em outra, passar na frente do espelho e se olhar linda, de bonita e maravilhosa. Se você não tem o hábito de beijar ou abraçar os seus filhos, vai lá agora, agora, dá pausa aqui no vídeo e dá um abraço apertado no seu filho ou na sua filha e diz o quanto você os ama. Se você raramente dá um beijinho no seu marido durante o dia, ou dá só aquelas bitoquinhas, sabe? Aquelas coisas que a gente sempre dá toda hora, todo dia, que não é que acaba virando rotina e você esquece o que é dar um beijo de verdade, vai lá e faz isso agora, saia da caixinha. Se você está acostumado a fazer peças na sua costura somente em caramelo e preto e branco, nas cores que são convencionais, a kit de bebê é rosa ou azul, bolsa é caramelo ou preta, ousa, experimenta usar. Pega a cor mais ousada que tem no seu armário, amarelo, laranja, vermelho, verde, lilás, roxo e faz uma peça linda pra que você olhe e pense o quanto foi satisfatório sair da caixinha. Não faça ela pra vender, não. Faz ela pra você olhar, pra admirar, pra se orgulhar de ter pensado fora dos parâmetros que são esperados pelas pessoas da gente. Porque somente alcança o sucesso aquele que começa a trilhar caminhos diferenciados ou de formas diferenciadas daqueles que todo mundo já trilhou. Quantas pessoas você conhece que estuda, faz faculdade, se forma, ingressa no trabalho e morre tristes, insatisfeitos dentro de um trabalho que ele mesmo escolheu. Porque muitas vezes deixou de ousar, deixou de ser além daquilo que esperam. Ou melhor ainda, deixou de ser aquilo que você mesmo espera de você. Porque às vezes temos expectativas grandiosas a nosso respeito, mas nos impedimos de sair da caixinha por alguns momentos. Por que que a gente se sabota desse jeito? Então, seja por segurança, seja por baixa autoestima, seja por necessidade de aprovação, se você ainda não saiu da caixinha, experimenta agora, com esse exercício que eu estou te propondo, sair da caixinha por um dia. Faça coisas diferentes, viva coisas diferentes, experimente ser tudo aquilo que você tem potencial para ser, começando pelo começo. Às vezes, o mais difícil é dar o primeiro passo, é subir o primeiro degrau. E eu tenho certeza que a sensação de sair da caixinha vai ser tão boa que você vai querer experimentar essa tarefa outros dias da sua vida e vai se surpreender com as portas que vão se abrir a partir do momento que você abre a sua própria caixa. Um beijo enorme, fiquem com Deus e até o próximo exercício. E até o próximo exercício.